Você disse que acabou, mas nunca terminou Sempre me liga pra fazer a mão Corando e noites frios, anda de calor Acabou, mas nunca terminou Sempre me liga pra fazer a mão Corando e noites frios, anda de calor Nem sei se ela confundiu Tem sorte Você me falou que não contou Mas eu vi que cê me olhava Tô vendo Cê sabe o que tá fazendo Nesse jogo que eu só tô sendo errei Você disse que acabou, mas nunca terminou Sempre me liga pra fazer a mão Corando e noites frios, anda de calor Acabou, mas nunca terminou Sempre me liga pra fazer a mão Corando e noites frios, anda de calor Se eu sou eu, você que vem buscar O mel que não te faz crescer Você que vem sempre de volta Onde cê devia esquecer Você disse que acabou, mas nunca terminou Sempre me liga pra fazer a mão Corando e noites frios, anda de calor Acabou, mas nunca terminou Sempre me liga pra fazer a mão Corando e noites frios, anda de calor Tempo de ver Tempo de ver Tempo de ver